Cantado pela Georgette Fadel, uma atriz, mas enfim, o Lincoln é um baita melodista e musicou essa letra minha. E o Tonho, eu acho que é o arranjo mais encaixado do disco, aquele que eu canto, o Tonho entra, sai. Eu acho que esse é o arranjo mais toque de bola do disco, então eu convido vocês pra faixa 2 do lado A, não adianta tentar segurar o choro. Pã e Lete é clássica do meu repertório, eu lancei no meu primeiro disco, lá de 95, o Na Tradição, eu escrevi logo depois que eu saí dos Mulheres Negras, escrevi com o Martim no colo, Martim é o Tim Bernardes, né? Anos 90, o Brasil em crise, pra variar, o governo Collor entrando, eu com o Fedelho no colo, olhando pro futuro, pensando o que vai acontecer, tinha um sabor latim.